Opa, tô aqui nessa reunião hoje pra dar parabéns pra você, porque você chega no horário na empresa. Quero te dar parabéns porque você cumpre direitinho o seu papel. Quero te dar parabéns também, você respeita o banco de horas. Fala líder, seja bem-vindo. Mais uma sacada de liderança. E se você já é um líder de 360, manda um like aí já antes de eu começar. O assunto de hoje é bem simples, é uma sacada bem simples. Se você hoje tá parabenizando a sua equipe, se você tá dando feedback positivo pra sua equipe, porque o cara chega no horário, porque ele segue o escopo da sua, a descrição da sua tarefa, e porque ele cumpre uma regra, tá tudo errado. Isso é o óbvio, isso é o mínimo que ele tem que fazer. Eu quero deixar pra você que hoje uma dica muito simples, muito simples. Líder 360, você tem que estar atento praquilo que o colaborador tá entregando. E se você tá alimentando ele com esse tipo de feedback, cuidado, isso não tem sustentabilidade. Isso tende a minar ao longo do tempo. Pra você, se você quer dar retorno, se você quer dar feedback e reconhecimento pras pessoas da sua equipe, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Reconheça as pessoas pelo que ela entrega a mais. A descrição de cargo dela já tá bem explícita. E se ela não tá, cuidado, chegar no horário não é reconhecimento, isso é obrigação. Reconhecimento é aquilo que o colaborador tá fazendo de diferente. Isso é óbvio, isso é óbvio. Se isso não está descrito na sua relação, você tem que fazer. Pra isso acontecer de uma forma muito eficaz e eficiente, você tem que deixar claro pro seu colaborador o que você espera dele. Deixar claro. Ah, mas a empresa que eu trabalho é uma empresa familiar, é uma empresa pequena, Júnior. Não tem descrição de cargos. Descreva exatamente o que você espera do colaborador. Porque se você não descrever, você vai ficar reconhecendo ele, porque ele chega no horário. E isso não é entregar a mais, isso é obrigação. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Ela é rápida, objetiva. E pra você que já é um líder de 360, eu quero convidar você a um desafio. Convide pelo menos mais cinco líderes a assistir esse canal no YouTube, a se inscrever aqui nesse canal do YouTube, pra que ele possa receber diariamente essas sacadas. Às vezes são coisas simples, coisas óbvias. Para de reconhecer, como por exemplo essa de hoje. Para de reconhecer as pessoas ao seu redor, pelas obrigações que ela tem que cumprir. Reconheça ela por aquilo que ela entrega mais. Convide cinco pessoas mais, cinco líderes mais, pra que possa curtir esse canal do YouTube, e ter conteúdo de alta qualidade, pra que ele possa ser um líder que faz a coisa acontecer, mas um líder 360 que faz a coisa boa acontecer. Se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo, e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!